Chalene, tô indo trabalhar, mas e essa louça aqui? Ai amor, só tem um pouquinho de louça, depois eu lavo. Só tem um pouquinho, mas já tá criando o bicho já dentro dos copos aqui da panela, né? Porque vai fazer aniversário, tanto de dia que tá aqui, meu. Ai, eu tô ocupada, daqui a pouco eu lavo, não tem nem tanta bagunça assim aí. Você tá ocupada, todo dia você tá ocupada, né? E essa casa, ó a zona que tá essa casa aqui, quando que você vai limpar a casa também, né? Ai amor, para com isso, a casa nem tá tão bagunçada assim. Não tá tão bagunçada, Chalene, mas pelo amor de Deus. Pelo menos a minha marmita você fez? Não sei até quando eu vou aguentar isso. Ai, a melhor hora é agora, né? Ai, hora de almoçar. Pô, homem, velho, vai trabalhar o dia todinho. Poxa, mas o que que é isso? Ah não, e eu sou passarinho para ficar comendo bolacha? Eu não acredito, eu vou ligar para a Chalene agora. Amor, velho, irresponsável mesmo. Ô, Chalene! Ai amor, o que que é? Você tá me atrapalhando. O que que é, Chalene? Você só pode estar de brincadeira comigo. O que que você colocou para me comer? Olá, Chalene. Ai amor, eu não acredito que você me ligou para falar isso. Você sabe, eu tava ocupada. Não deu tempo de eu fazer almoço. Eu vi que você tava ocupada. Ocupadíssima, né? Mexendo nessa merda desse seu celular. Pra que que eu quero esposa, Chalene? Porque isso aqui que você fez, eu mesmo faço, pô. Ai amor, pra que tanto drama? Nem é pra isso. Pelo menos eu coloquei alguma coisa pra você comer, né? Ah, Chalene, você só pode estar de brincadeira comigo, né? Desinha, irresponsável. Como é que pode eu trabalhar o dia todo e na hora que eu vou comer isso aqui, ó? Amor! Nossa! Você desligou na minha cara. Mas meu filho, você tem que ter um pouco de paciência com ela. Eu tenho que ter paciência, mãe. Eu tô com a Chalene há mais de cinco anos. Eu acho que a paciência já tá... Já passou dos limites, né? A mulher não presta nem pra lavar uma louça. O armário de casa tá cheio. Nem pra colocar uma comida na minha marmita, ela presta. E outra, mãe. Fora a comida que estraga. Ah, meu filho, aí fica difícil, hein? Partiu pro lado estragar alimento, deixar a roupa apodrecer no tanque, esse tipo de coisa assim. Aí é ruim, porque aí você não vai pra frente, né? Tudo que você faz é destruído. Não cresce nunca na vida, nem você e nem ela. Eu concordo com a senhora, mãe. Dessa forma, a gente nunca vai ter nada além do que a gente tem, né? E olha que eu pretendo comprar tantas coisas pra nós, mas só de ver ela todos os dias com essa preguiça aqui que tá encarnado nela, desanima, mãe. E olha que eu tenho que chegar do trabalho, cansado do serviço que eu trabalho o dia todinho, e ainda eu tenho que fazer as coisas em casa. Agora ela já não, né? O trabalho dela é naquela porcaria do celular. Tá infernado no celular. É, meu filho, eu te entendo. A diferença é essa situação. Mas, infelizmente, foi essa mulher que você escolheu pra casar. Mãe, quando eu casei, ela não era assim, não. E a senhora, creio eu, que a senhora lembra, né? Dava toda a atenção devida dentro de casa. De uns anos pra cá, que ela relaxou. Não quer fazer mais nada. Só naquele celular dela, infernado naquele celular dela. Nossa, que saco. Mas vamos deixar pra lá, mãe. Como ela sabe que a senhora vai lá em casa hoje, com certeza ela já deve ter feito o almoço. Vamos lá? Meu Deus, o Miquel chegou e eu não fiz nada. Pode entrar, mãe. Charlene? Ah, não. Não acredito. Olha aí, mãe. Você não tem vergonha na cara, não, Charlene? Mãe, essas coisas já estão aqui no chão já tem mais de três dias. Amor, eu estava terminando de catar essa bagunça aqui da casa pra eu poder começar a fazer o almoço. O quê? Você vai começar a fazer o almoço, Charlene? Eu não tinha te avisado que minha mãe ia vir almoçar com a gente. Já é uma e meia da tarde e você não fez o almoço. Ai, amor, sabe o que que é? É nada. Não vem querer inventar desculpinha, não? Porque essa casa está do mesmo jeito da hora que eu sair. Calma, amor. Eu faço o almoço rapidinho. Eu esquento uma comida ali. Já já está pronto. Esquentar a comida, Charlene? Minha mãe veio pra almoçar com a gente. Você está querendo esquentar a comida que já deve estar uns 15 dias na geladeira? Ai, amor, não fala assim comigo, não. Olha só como é que você está falando comigo na frente da sua mãe. Pode deixar. Eu vou fazer alguma coisa rapidinho pra gente comer. Você quer saber, Charlene? Não precisa fazer nada, não. Nem esquentar a comida, não. Tá? Eu e minha mãe, nós vamos almoçar no restaurante. Vamos, mãe, almoçar no restaurante? Deixa essa mulher aí preguiçosa. Porca! Amor, volta aqui. Eu vou fazer o almoço. Ai, gente, meu marido fica mandando eu fazer o serviço de casa. Mas eu prefiro ficar no meu celular. E eu tenho certeza que você que é casada faria a mesma coisa que eu. Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha.